Bom dia meus amigos! Bom dia! Hoje é uma segunda-feira, é segunda-feira, que vem falar desse equipamento aqui que entrou para manutenção, se trata de um Akai AA-ON50, ele está aqui, entrou para a fila, ok? A fila do mês que vem, ok? E reportar para vocês que aqui é uma geral, ok? É um estéreo receiver, ok? Temos aqui FM, FM mono, AM, fono, auxiliar, o source, né? Tape 1, tape 2, dub 1, dub 2A1, ok? Os filtros baixos e altos, ok? FM, level do mute, ok? Temos balance, volume, aqui um pouco desgastado, ok? Mas isso não impede o funcionamento, ok? Temos aqui Table, Bass, ok? É um potenciômetro duplo de separação, ok? Ele é duplo por separação, então ele tem os ajustes internos, ok? E os, tanto é, os de fora representam o canal Left, os internos representam o canal Right, ok? A chave a ação de speaker, ok? De falante, canal A, canal B, A mais B, ok? Lembrando, tá? Lembrando que isso aqui, tá? Conjunto A, canais em 8 ohms, ok? Canal B, falantes em 8 ohms Quando a gente bota A e B, ele junta A e B em paralelo, fazendo o que? 4 ohms Então, o trabalho todo nesse aparelho é em 4 ohms, tá? Em questão de... Não adianta você fazer amplificação em 8 e ver que o aparelho não aquece, beleza? Entrega para o cliente, mas o cliente vai lá e liga 4 caixas de som, 4 ohms, então o aparelho vai ter que responder em 4 ohms e não ter um superaquecimento Então, fica aí a dica técnica, ok? Vamos ver aqui por dentro Tá uma salada de fruta Já foi mexido por um outro colega técnico Tá? Um amigo, um colega, não sei quem mexeu, ok? Mas, a gente vê que precisa ter um carinho Dá uma limpeza com 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 um pincelzinho Tirar poeira, ok? Lavar a placa toda, deixar limpinho Porque Poeira, poeira Conduz também E provoca mau contato Vamos dar uma olhada aqui na placa amplificadora O estado dela, tá? O estado toda dela, tá? Internamente Esses transistos aqui Tá vendo? Esses transistos São os originais Tá vendo? O azulzinho e o preto Esses aqui são originais Mas tacaram Transistos Já Eu disse ao cliente, ó Os originais A gente já não vai encontrar Mas vamos utilizar Nesse encapsulamento Que é o famoso 5200 Dependendo da potência Eu posso botar o 5198 Com 1941, né? Ou Botar o 5200 Com 1943 Isso Não é que vai deixar o equipamento Vai falar mais alto Em questão de potência Mas vai deixar ele resistente Tá? Pra evitar problemas futuros Vamos refazer esse chicote aqui Botar um chicote novo Né? Botar uma ligação decente Ok? Fazer tudo nova Pra gente poder também dar garantia Não adianta hoje A gente só É... Querer consertar o problema Não trocar capacitor Porque futuramente isso dá problema E dá problema mesmo Tá? Então A média Assim A gente recapeia Pra que daqui a 30, 40 anos Ele venha precisar manutenção novamente Ok? Mas o problema Ele não pode Dar anomalia novamente no áudio Ok? Mesmo Um ressalvo que o cliente esteja ciente Que ele possa alimentar o seu sistema acústico Em 4 ohms Ou em 8 Então ele tem que trabalhar bem Nessas duas resistências ohmicas Se trabalhar com 8 Sacrifica menos o amplificador Porque é menos curto Na saída Ok? Se trabalhar com 16 Ótimo O equipamento acaba trabalhando gelado Ok? E o problema Enquanto Eu estou frisando isso Porque teve um cliente que eu atendi Né? O cliente Eu fiz um amplificador E ele utilizando o sistema de 4 Sendo que o equipamento Ele vai Não tem dissipação nenhuma E vai aquecendo 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 Chega uma hora que abre Né bicho? Sem ventilação nenhuma Entende? Aí acaba é que a gente tem que fazer essa ressalva Porque O equipamento Não é que queimou Por causa do conserto Porque olha lá Eu só fiz Recapeamento no aparelho Ok? Mas o aparelho acabou queimando o canal Agora é negligência técnica? Não Negligência da parte do cliente Que foi negligente Colocar 4 E não monitorar a temperatura Tudo depende da temperatura Tudo depende da temperatura Aparelho muito quente Pode queimar Entrar em curso Porque silício Tem até um limite de temperatura Se você não tiver uma ventilação Forçada Você vai queimar o aparelho Ok? Então aqui Eu disse para o cliente Eu vou colocar uma fita LED Aqui de branco crente Para realçar o âmbar Ok? E reavivar aqui a frente Do aparelho Então aqui Está entrando na fila E tem outros Que eu vou demonstrando Ao longo da semana Para vocês Os aparelhos Essas relíquias De equipamentos vintage Que temos hoje Atualmente no mercado Ok? A G Info Eletrônica Do som vintage Ao notebook Agradece a sua visualização Muito obrigado Obrigado